Neste Natal registremos as palavras proféticas de Isaías 9 e 6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu E o governo está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Louvemos agora o Príncipe da paz Paz, paz, doce paz Nasce Jesus, fonte de luz Paz, paz, Príncipe da paz Pra nos salvar Nasce o Rei, paz Eis a paz Adorai Sábios pastores Buscam a paz Paz, paz Príncipe da paz Pra nos salvar Nasce o Rei, paz 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 na terra Salvação Vem sobre nós Rei Jesus Paz, paz 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 Oh